Fala seus freio na curva, Hugo Renault aqui em mais um Motorama News, o quadro de notícias do Motorama que é proporcionado para vocês pelo portal motorama.com, o nosso portal de notícias onde você encontra diariamente essas notícias e outras notícias muito legais também sem falar em todas as matérias e reviews de produtos que a gente faz lá e é claro, os nossos podcasts, está tudo isso lá em portal motorama.com Versão Touring da BMW R18 é vista em testes um flagra revelado pelo portal MCN tornou a moto custom da BMW muito mais aguardada do que já era o site publicou imagens reais do que provavelmente deve ser a versão Touring da próxima moto custom da montadora e o que essas fotos mostram pra gente é uma coisa muito legal até então apelidada de R18, essa que parece ser a versão Touring dela vai vir com um pacote completo do que uma bagger no melhor estilo americano deve ter ou seja, uma carenagem dianteira estilo batwing, faróis auxiliares de milha bagageiros laterais, espaço pra bagagem traseira e muita tecnologia embarcada até agora toda a campanha de lançamento dessa nova moto que ninguém sabe ao certo como vai ser e quando vai ser lançada tem girado em torno da versão Bobber dela por isso é muito surpreendente ver a versão Touring dessa moto em uma versão praticamente pronta acho que vocês concordam comigo que olhando pelas fotos ao que tudo indica, parece que essa moto já está quase pronta pra ser produzida quase pronta pra sair da fábrica e as coisas parecem estar andando realmente rápido pra BMW no que diz respeito a esse projeto da nova moto custom afinal de contas, semana passada, aqui mesmo no Brasil a BMW registrou aí a patente para duas motos novas que receberam o nome de R18 e R18 barra 2 então vamos analisar essas fotos primeiro a gente pode notar ali no painel mostradores aparentemente analógicos e um painel TFT seguindo o estilo da linha Touring da Harley Davidson que mantém o painel de instrumentos com mostradores analógicos e ao centro um display com funções multimídia e tela que é o que tudo indica, será sensível ao toque mesmo com luvas com toda essa tecnologia aí, essa moto tem tudo pra rivalizar com a Honda Goldwing e as Harley's Road Glide Limited e a Ultra Limited mas a gente ainda não tem nenhuma palavra definitiva da montadora eles ainda não avisaram de fato como ela vai ser lançada em quantas versões e nem ao mesmo a data de lançamento muito menos o preço a BMW tem lançado uma série de vídeos legais mostrando o processo de desenvolvimento dessas motos em uma série que está lá no canal deles no YouTube é bem legal, estou gostando de te acompanhar e acho que vocês podem gostar também preparem os motores para o Cluster Camp de verão poucas coisas são tão inspiradoras quanto pegar uma barraca, amarrar no bagageiro da moto e sair pela estrada sem destino você já se imaginou em um rolê de motos assim? onde no final você ainda chega em um camping com paisagem maravilhosa e está rolando uma baita festa de motociclista com comida, bebida e som tudo esperando por você? pois é justamente isso que o pessoal da oficina colaborativa Cluster promete oferecer agora no primeiro Cluster Camp de verão um evento para todos os públicos que gostam de moto e natureza o evento é nesse fim de semana, dia 7 e 8 de março em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros em Goiás uma das regiões mais deslumbrantes do Brasil e vão ter 7 bandas, shop, área de alimentação, gincanas, tatuagens e é claro, seus amigos do Motorama fazendo a cobertura completa para contar essa história depois aqui para vocês os ingressos já estão sendo vendidos no link que eu vou deixar aqui no texto de descrição e quem é associado da Cluster tem 25% de desconto em qualquer dos ingressos todos os shows e as atividades vão acontecer no sábado, dia 7 e o dia 8 vai servir só para a galera acordar, tomar um café, tomar um banho de cachoeira se hidratar e pegar a estrada de volta para casa como eu falei, garanta o seu ingresso no link que está aqui embaixo são diversas opções para curtir a festa de uma forma que caiba no seu bolso a gente se vê lá chegamos ao fim de mais um Motorama News quero agradecer a audiência de vocês obrigado por terem chegado aqui comigo dê um like no vídeo ou se você não curtiu, escreve um comentário para mim e fale o que ficou faltando é claro galera, se vocês curtiram não deixe de se inscrever no canal isso é importante para nós e é claro, conferir o nosso Instagram arroba Canal Motorama e o nosso site portalmotorama.com a gente se vê ainda essa semana no Motorama Vlog e semana que vem em mais vídeos exclusivos aqui do Motorama um abraço a gente se vê ainda